Ai, que bom que chegaram. Estava angustiada. Pois não fique. O nosso filho vai sentir, amor. Leomuel tem razão. Agora está tudo bem. Fique calma. Pedi para o seu Deus para que desse tudo certo. E parece que ele me ouviu. A Dira também te ouviu, Siloé. Você e Leomuel não tinham direito de interferir em meus assuntos pessoais. Sabemos que não. Mas tememos pelo senhor. Nos perdoe. Só pensamos em evitar o pior. Não tínhamos como nos calar diante da loucura que iria cometer. Desculpe. Tudo bem. Estão desculpados. Sei que tiveram boa intenção. Podem dormir. Obrigada. E boa noite. Boa noite, general. Boa noite. Dormam bem. Fico feliz que tenha compreendido a atitude deles. Se Leomuel e Leomuel sempre foram muito leais, sei que se preocupam comigo. Mas você... Nunca pensei que fizesse isso por mim. Confesso que tive medo de te perder. Só estou separada dos meus filhos porque meu pai pediu pra eu confiar em Deus. Eu não confiei. Fiquei tão desesperada pra arrumar algo pros meus filhos comerem, que me coloquei em risco. Isso acabou custando a vida do meu pai. Agora ia cometer o mesmo erro, forçando que fosse a Moab sem medir as consequências. Estava disposto a correr qualquer perigo para vê-la sorrindo. Sei quanto é importante estar com seus filhos. Agradeço por se importar, mas você mesmo disse que ir atrás deles poderia desencadear uma tragédia. E eu não quero colocar em risco a vida de todos novamente. Nem a deles. Nem a sua. Nem a de ninguém. Deus cuidará de Abner e Haria. Está nas mãos dele agora. Bom. Eu vou me deitar. Shalom. Shalom. É como o povo de Deus se cumprimenta e se despede. Quer dizer paz. Mas não a paz que o mundo dá. A paz que vem dele. Que nos preenche por dentro e por fora. Que nos traz alegria, segurança. E nos dá uma vida abençoada. Shalom. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma E aí